Salmo 139 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 Nada se compara Nada se compara A glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo Que estabeleceu o mundo Que criou o universo 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 Cantando ao nosso Deus agora Senhor, Tu me sondas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Dos meus pensamentos Esquadrinhas Meu querer De nada posso esconder Do Teu Espírito Não me ausentarei Dois em Sua fé 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 Aleluia Aleluia Vamos aplaudir a Ele